Vamos trazer uma nota policial aqui da nossa região. Um homem de 30 anos foi preso com uma picape furtada, mais mil reais em dinheiro em uma operação e também uma porção de cocaína. Esse fato ocorreu nesta terça-feira, 13, na MG 050, em Divinópolis. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o suspeito disse que receberia mil reais para dirigir o veículo até a cidade de Capitólio. A picape, modelo Toyota Hilux, havia sido furtada em contagem no último dia 5 de junho. Bem, a prisão do indivíduo ocorreu no quilômetro 128 da rodovia MG 050. Policiais rodoviários foram informados de que a caminhonete, uma Toyota Hilux cor branca, estaria seguindo pela rodovia. Os policiais montaram então uma operação. Houve perseguição com apoio de demais equipes do turno, efetuada então a abordagem após cerca de um quilômetro de acompanhamento. Durante a abordagem foi verificado que se tratava de um veículo furtado. Foi localizado também mil reais, cento e vinte e nove, um mil cento e vinte e nove reais em dinheiro. Um aparelho de celular e uma porção de substância semelhante a cocaína, que foram apreendidos, é o que relatou a Polícia Rodoviária e divulgado pelo portal Viu Itaúna. Viu Itaúna.